Trago os olhos rasos d'água Coração cheio de mágoa Por não ter aquele amor Sigo triste o meu caminho Defendendo-me do espinho Que já me feriu de dor Sou sozinho neste mundo Um boêmio vagabundo Sabe Deus onde andará? Pelas ruas da cidade Eu carrego esta saudade Que alguém deixou ficar E assim nesta amargura Não terei a desventura De amar quem não me amou Sereis cinzas do passado Num cantinho abandonado Que o vento não levou Trago os olhos rasos d'água Coração cheio de mágoa Por não ter aquele amor Sigo triste o meu caminho Defendendo-me do espinho Que já me feriu de dor Sou sozinho neste mundo Um boêmio vagabundo Sabe Deus onde andará? Pelas ruas da cidade Eu carrego esta saudade E alguém deixou ficar E assim nesta amargura Não terei a desventura De amar quem não me amou Sereis cinzas do passado Num cantinho abandonado Que o vento não levou